Você está ouvindo o Devocional Diário Leite e Mel, organizado por Joel Bick e disponibilizado pela Eden Publicações. Quando olhamos para este mundo, vemos inúmeras diferenças entre povos e nações. Vemos diferentes nações, diferentes línguas, diferentes cores de pele, diferentes culturas, diferentes roupas e etc. Quem poderia catalogar todas essas diferenças? Dentro de um país ou mesmo de uma cidade, existem tantas personalidades e pessoas diferentes. Não há dois iguais e cada um exige seu próprio arquivo exclusivo. Quando Deus olha para o mundo, Ele vê mais e vê menos. Ele vê mais diferenças do que nós, tanto nacionais quanto individuais. Mas, de certa forma, Ele também vê menos diferença do que nós. Porque, apesar de toda a variedade incalculável, Deus vê apenas dois grupos de pessoas. Meu povo e não meu povo. É isso. Tão simples e rígido quanto isso. O Senhor Jesus tinha um sistema de arquivamento semelhante. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não a junta, espalha. Mateus 12, 30 Quando o Espírito Santo estiver trabalhando em sua alma, você começará a ver o mundo como Deus vê. Você superará todas as muitas diferenças externas nas pessoas e verá que existem apenas duas categorias principais. Meu povo e não meu povo. Quando isso se cristalizar para você, os alarmes começarão a soar em sua alma quando você perceber que está no grupo errado. Você não é um do povo de Deus. Deus olha para você e diz, Ele é o passaporte para a cidadania celestial. Ele lhe dá o título para pertencer ao povo de Deus. Quando Deus olha para baixo e vê que Cristo é a sua esperança e vê que Cristo está em você, Ele te reclassifica. Meu povo. Ah não, meu povo, direi, tu és o meu povo. Ele dirá, tu és o meu Deus. E você, diz isso? Se Ele te possui como seu, você ficará envergonhado ou hesitará em reconhecê-lo como seu? Você ouviu o devocional Leite e Mel. Para mais recursos com livros, e-books e artigos, entre no site www.edempublicações.com.br. E aí